É preciso um único segundo para que um tesouro se transforme em um completo lixo. Um único erro pode transformar nossas vidas e mudar a perspectiva das pessoas sobre nós. Até mesmo um diamante pode ser corrompido. Esta é a frase de Rissoka que cai como uma luva para entendermos como os poderes funcionam dentro da série de Hunter e Hunter. Força Bruta não quer dizer nada. Cada batalha é como um jogo de xadrez e mesmo um fragmento de lama pode encarar um diamante. Togashi fez uma lista com estatísticas de poderes de personagens mostrando quem são os mais poderosos dentro do mundo dos caçadores. Quer saber quem são eles? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo aí de Hunter e Hunter. Uma lista feita pelo próprio criador da série Togashi. Exatamente. Esse ranking chega até mesmo a ser bem controverso no meio dos fãs. Mas veio de uma fonte oficial. As estatísticas foram todas retiradas dos gráficos hexagonais na apresentação de cada personagem dentro do livro de dados ou o databook oficial de Hunter x Hunter. Ele aborda até o arco das quimeras porque mesmo passando o arco das eleições e adentrando no navio baleia ainda não vimos de fato todos os atributos dos personagens que obviamente são poderosos. Jin por exemplo não mostrou nada do seu poder e outros personagens também acabam ficando de fora. Mas eu falarei deles mais a frente no vídeo. Antes aproveita para escrever se ainda não escreveu ativo sem receber notificações. E bora lá falar um pouco desse top de poderes do próprio Togashi. Bom, o livro oficial separou seis atributos para classificar os mais poderosos dentro de Hunter x Hunter. Pode sim parecer controverso para alguns, mas contribui bastante como uma fonte para tentarmos analisar como o criador Togashi enxerga os seus próprios personagens. Os seis atributos colocados no databook são espírito, habilidade, força, nem talento e inteligência. Cada um com uma nota que vai de 0 a 5. E na décima posição temos Kaito. Kaito é um conjurador e ele foi treinado em Enem pelo próprio Jim Freaks, um dos melhores usuários de Enem do mundo, segundo o próprio Netero. Podemos então supor que Kaito seja muito competente nesse campo. Ele é conhecido por ter uma aura extremamente poderosa. A habilidade de Enem principal de Kaito se chama Crazy Slots e permite que ele conjure algumas armas a partir disso. Uma roleta surge com uma cara de palhaço com números aí que vão de 1 a 9. Cada um desses números corresponde a uma arma específica que pode ser conjurada. Qualquer número que aparecer aleatoriamente, uma arma correspondente a esse número será conjurada nas mãos de Kaito. O que significa que esse personagem não pode escolher qual arma ele vai convocar durante uma batalha. Ele inclui uma restrição quanto a isso para poder aumentar o poder destas armas individuais. A arma sacada não desaparece até ser utilizada. E até mesmo o palhaço ali do Crazy Slots pode falar e comentar as condições da luta de Kaito geralmente para o seu desgosto. Bom, apenas 3 de suas armas foram mostradas no mangá. Uma foice, uma carabina ou uma espingarda e uma massa. De acordo com o Jin, a habilidade Crazy Slots tem um número que só aparece quando Kaito desesperadamente não quer perder a sua vida. O seu poder é tão grande que Kaito conseguiu reencarar como um irmão gêmeo do próprio Meruen após a sua morte. O que certamente deve aumentar seu potencial e muito no futuro da série. Na 9ª posição temos Morel. Morel usa 3 tipos de Enem, emissão, manipulação e sendo mais proeficiente na transmutação dos seus poderes. Com seu Purple Raze, Morel pode transmutar a sua aura e manipular da maneira que ele achar melhor. Com a ajuda daquele cachimbão que ele utiliza, aquele cachimbo gigante, ele produz grandes quantidades de fumaça que ele consegue moldar em inúmeras construções à sua vontade, como cordas, grama, mangueira, jangada, coelhos, bonecos e até mesmo réplicas de indivíduos totalmente capazes de falar. Suas criações mais complexas são os Smoke Troopers ou as tropas da fumaça. Morel pode emitir núcleos da sua própria aura, na quais ele coloca ali comandos bem simples de manipulação, como atacar, defender e mesmo recuar quando encontrado por um inimigo. Ele cobra então esses núcleos com a sua fumaça e os molda, formando então soldados que começam a agir de forma completamente automática. Isso é incrível. Morel pode criar no máximo 216 bonecos. Ao sacrificar uma certa quantidade desses bonecos e reduzir o seu número, ele pode deixá-los muito mais poderosos e mesmo complexos. Outra habilidade poderosa é a sua cadeia fumegante, onde o Morel consegue encarcerar a si mesmo e o seu oponente em uma barreira completamente impenetrável feita de fumaça. A barreira parece ser inquebrável tanto por dentro quanto por fora e somente corpos do tamanho de partículas conseguem atravessar a fumaça. Diminuindo bastante o espaço de batalha e utilizando seu Deep Purple, Morel se torna uma ameaça e tanto. Já na oitava posição temos Razor. Razor é um emissor que também demonstrou boas habilidades em aprimoramento e mesmo em manipulação. Razor pode emitir a sua aura e formar uma esfera brilhante e vermelha que se assemelha em muito a uma bola. Porém, ela explode após qualquer contato. Ela tem poder sufici... Essa esfera tem um poder suficiente para explodir em um pequeno barco ou mesmo destruir completamente a cabeça de um ser humano, matando aí instantaneamente apenas ao toque. Outra habilidade incrível de Razor são os 14 demônios de Enem. Ele pode criar 8 bestas numeradas aí de 0 a 7 que ele acabou chamando de demônios, utilizada ali no seu jogo de queimada. Os passes que esses demônios podem fazer são tão rápidos e complexos quanto os do próprio Razor. Mesmo os caçadores profissionais tiveram uma grande dificuldade em seguir os movimentos desses demônios. E se dois deles se fundirem, surge um monstro mais volumoso. Esse demônio resultante é fisicamente muito mais forte do que qualquer um dos dois que o originou. Esta fusão consegue parar até mesmo Hisoka e também conseguiu parar uma bola lançada por Gon quando ele utilizou o seu Janjanken. Um efeito colateral desta habilidade é que Razor acaba se tornando incapaz de extrair todo o seu poder enquanto a sua aura estiver fragmentada e dividida entre os demônios de Enem. Mas se divididos eles são absurdamente rápidos e poderosos, imagine somente esse poder concentrado em Razor descarregando tudo para criar uma super nova. Mais do que cabeças certamente irão explodir. Na sétima posição temos Hisoka, interessante como o espírito de Hisoka é baixo, somente 3 pontos. Isto nos diz porque ele deixa seus inimigos usarem todos os seus poderes contra ele. Ele não se importa em o quão forte seja o seu oponente. Compensa isso com seu 5 em talento para sair de todas estas situações. Hisoka é um transmutador, a principal habilidade dele permite com que ele torne a sua aura em algo pegajoso e totalmente elástico. Sua extrema durabilidade, flexibilidade e propriedades até mesmo adesivas a deixam com uma capacidade excepcionalmente versátil com várias aplicações, sejam ofensivas, defensivas ou mesmo suplementares. A Band Gun possui também uma ampla gama de aplicações auxiliares ao qual Hisoka pode, por exemplo, coletá-la uma superfície sólida para utilizar em recuos, usando uma velocidade extrema quando necessário. Ao utilizar em seus pés, por exemplo, ele pode aderir ao chão e correr até mesmo em paredes. Também é muito útil para colar objetos e construir armadilhas, inclusive chegando ao ponto de envolver os seus pulmões e o seu coração para que ele pudesse ressuscitar após a sua suposta morte. Duvido que outro usuário do Enem tenha uma aura com tanta variedade como a de Hisoka. Somado a sua capacidade de ler os seus oponentes, os seus limites parecem realmente ser incalculáveis. Já na sexta posição temos Curoro Lucifer, o líder da trupe é um especialista, um perigo nato só pela sua existência e merece um vídeo somente falando dos seus poderes. Aliás, se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários para me saber, afinal ainda não vimos uma habilidade mais complexa do que o caçador de habilidades quando utiliza o segredo do bandido. A habilidade Nem de Curoro permite que ele basicamente roube a habilidade Nem de outras pessoas e as utilize através do seu livro conjurado conhecido como o segredo do bandido. A vítima do roubo é claro não tem mais acesso a esta habilidade que foi roubada. O roubo ocorre sob certas condições bem estritas. Ele deve testemunhar a habilidade Nem em uma ação com seus olhos, ele deve perguntar sobre a capacidade e ser respondido pela vítima do roubo. A palma da mão da vítima deve tocar a marca que existe na mão ali na capa do segredo do bandido e todas as opções acima devem ser feitas dentro de uma hora. Para utilizar as habilidades roubadas, ele conjura o segredo do bandido e vira para a página em que a habilidade se encontra. E enquanto ele estiver usando uma habilidade, o livro deve permanecer aberto em sua mão direita. Isso significa que ele só pode ter acesso a uma habilidade escolhida por vez, pelo menos em tese. As habilidades estão sujeitas não apenas às limitações, mas também às emoções e pensamentos do seu criador original. O que significa que Kuroro não pode mudar ou moldar a forma como a habilidade vai ser utilizada. Ela tem uma regra a ser seguida. Além disso, uma habilidade desaparece do livro caso seu ex-proprietário venha a morrer. No entanto, se o Nen se tornar mais forte após a morte, Kuroro pode manter suas habilidades mesmo que o dono original venha a morrer. Kuroro é complexo. A sua luta contra a Isoca fala por si só. Se Isoca tem uma variação e tanto com a sua bandigama, Kuroro tem isso em habilidades distintas. Ele pode combinar diversas delas para fazer algo totalmente fora da compreensão do seu inimigo e claro de nós leitores. Na quinta posição temos Biscui. Biscui é do tipo transmissor que também parece ser bem proeficiente em emissão, aprimoramento e manipulação. Com a manipulação e a transmutação vimos apenas ela invocando uma suposta massagista. Mas que tem o poder de aliviar a fadiga física e mental de quem é massageado. Também acelera bastante a restauração da aura dessa pessoa que recebe a massagem. A massagista chamada Kuki emite uma aura de suas mãos enquanto massageia. E graças a essa habilidade e seu talento natural, por exemplo, Gon e Kuru conseguiram se concentrar em um ano de treinamento de sua aura em apenas um mês. Mas o brilho da habilidade de Biscui é a transformação corporal que ela consegue fazer. Onde ela é capaz de mudar a sua aparência para se parecer bem mais jovem e muito menos musculosa. O que tem o custo de reduzir também severamente as suas habilidades físicas. Esta habilidade galera é o reverso do que aconteceu com Gon quando ele ficou adulto e poderoso. E pode ser a chave para o garoto dominar esse poder. Quanto a Biscui, por ser uma Hunter extremamente experiente e que se dedicou a treinar por toda a sua vida. Ela se torna realmente impossível de não ser colocada em um patamar de força alto. Mesmo quando não sabemos muito dos seus reais poderes. Na quarta posição de Togashi temos Yope da Guarda Real. O fato de Yope estar aqui é por ter um nen que parte de basicamente ser um aprimorador. Mas que permitiu a esse personagem utilizar habilidades não catalogadas por nenhum tipo específico de nem. O que é bem curioso. Knuckle foi incapaz de sentir o real limite da sua aura. E estimou que ele tivesse pelo menos 10 vezes a quantidade de aura que Morel possuía. A sua metamorfose entrou para um tipo desconhecido de poder. E isto permitiu que ele controlasse livremente qualquer parte da sua anatomia. Na batalha ele costuma usar esse poder para fazer brotar 4 braços adicionais. Yope também é capaz de se liquefazer todas as suas células para se fundir ao Rei Meruen. Já em sua explosão de raiva ele parece se tornar do tipo emissor. Sob um estresse mental extremo e duradouro durante o ataque da equipe de Extermínio por exemplo. Yope conseguiu descobrir que esta era sua habilidade. À medida que a sua raiva aumentava ele canalizava e desencadeou uma explosão incrivelmente destrutiva com esse tipo de habilidade. Capaz até mesmo de deixar uma cratera de algumas dezenas de metros de diâmetro. Antes de por fim retornar a sua forma normal. Ou seja, ele se auto explode. A guarda real era realmente algo que andava bem próximo a Meruen no quesito de poderes com limites não testados. Seu poder destrutivo é incalculável. Na terceira posição temos Puff. Graças a sua posição na hierarquia das formigas. Shia Puff nasceu com uma capacidade de utilizar Nen incrível. Uma quantidade tremenda. Excedendo até mesmo o poder de Isaac Netero em termos de produção de aura. O seu tipo natural de Nen é a manipulação no qual ele se destaca mais. Mesmo em um estado mental neutro. A sua aura é tão assustadora para humanos sensíveis a sentir esse poder. Que Knove um veterano caçador acabou sofrendo um colapso mental somente de ver esta aura de perto. Já com seu casulo. O Shia Puff tem a possibilidade de conceder habilidade de Nen a outras pessoas ou outros seres. Ele o faz envolvendo em um casulo no qual eles ficam inconscientes até que o processo esteja completamente feito. Palme foi transformado em um soldado experimental. Mas mantendo todas as suas memórias. O que é interessante. Ela não tinha qualquer emoção associada as suas memórias. Isto teria permitido que a guarda real inserisse híbridos. Que utilizariam Nen dentro da sociedade humana. Para destruí-la por dentro. Que é incrível isso galera. Embora o experimento tenha sido considerado um fracasso. Se continuassem experimentando mais e formando esses híbridos. Certamente a sociedade humana seria destruída. A mensagem espiritual de Shia Puff permite que ele possa ler também as emoções do seu oponente. Através das flutuações em sua aura. O que juntamente com sua inteligência bem alta. Ele permite interpretar o seu estado de espírito naquele momento. E conseguir formular estratégias de acordo que podem ser combinadas com todas as suas técnicas. Principalmente a Beelzebul. Onde ele cria milhares de pequenos clones de si mesmo. Puff era perigoso por ter um estilo de luta diferente e estratégico. Ele poderia dizimar a humanidade sem levantar um dedo. Apenas inserindo híbridos que fariam esse serviço por ele. Algo notável e que denota que em Hunter x Hunter. Força bruta não quer dizer muita coisa. Na segunda posição temos Pitou. Nefer Pitou é especialista. Ela nasceu com a capacidade inata. Bem como uma quantidade insondável e mensurável de aura. Que parece tremendamente ameaçadora a qualquer usuário de Enem. Mesmo quando Pitou não é hostil. Kirua por exemplo ficou assustado quando sentiu o seu rei malicioso. Durante o seu primeiro encontro. Chegando a afirmar que mesmo Hisoka ou Irume. Dois usuários extremamente habilidosos e sinistros de Enem. Não conseguiriam produzir uma aura comparável a de Pitou. Ela pode realizar cirurgias, controlar marionetes. E utilizar a sua habilidade mais poderosa chamada Terpsicora. Uma habilidade orientada completamente para o combate. Que leva apenas um décimo de segundo para ser usada ofensivamente. Isto após ser manifestado. Tornando talvez uma das habilidades mais rápidas e letais de toda a série de Hunter x Hunter. Pitou como especialista não tinha limites de onde poderia ter chegado. Se Puff poderia matar a humanidade sem muito esforço. Pitou poderia fazer isso apenas movendo alguns dos seus dedos. Já na primeira posição é impossível não colocar ele. Isaac Netero. Apesar de ser um aprimorador, a habilidade mais perigosa de Netero se baseia em outros tipos de Enem. Como manipulação, emissão, conjuração e com a provável inclusão até mesmo de transmutação. O que mostra o quão habilidoso esse vovô era. Incrível como ele consegue controlar quatro tipos de Enem. É praticamente todas as formas existentes. E ele nem era um especialista. Netero acaba utilizando tudo isso para convocar uma entidade de Enem. com vários braços atrás de si. Que acaba assumindo a forma de uma gigantesca estátua de Guan Yin. E devido a imensa velocidade do próprio Netero. A sua velocidade é equiparável a Depitou e até mesmo a supera. Todo o processo pode ser realizado em menos de um décimo de segundo. Então ele pode usar isso milhares de vezes durante o minuto. Sua habilidade suprema vem da mão zero. Um poder que consome toda a sua aura em um único ataque. Aliás, o único ataque esse que foi capaz de ferir o próprio Beruim. Netero está acima de todos esses personagens. E por si só mostra o quanto ele é forte. Mesmo com sua força reduzida pela metade devido a sua idade. Imaginem ele durante o seu auge. Portanto podemos assumir que ele é o parâmetro com o qual vamos avaliar outros personagens no futuro. Pois Netero é o ser perfeito, o Buda. E você certamente sentiu falta de Meruim nesta lista. O Gon adulto. Mas é porque as suas estatísticas desaparecem no gráfico hexagonal. O que significa que eles transcedem a perfeição de Isaac Netero. Assim como Irume que também não aparece pelo simples fato do seu real poder ainda ser uma surpresa dentro da série. Esta é a lista do próprio Togashi dos seres mais poderosos. Mas e você, contando com tudo que já aconteceu na série, quem seriam os mais poderosos de Hunter x Hunter? Faz sua lista, deixa aqui e depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Se você gostou, deixa um like, compartilha e chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui.